Bem, uma chamada àqueles que são colecionadores de garrafas cheias e também de vazias, vá comprar cheia, vá às em casa e a guarda lá no seu arquivo, no seu museu de cerveja. E vale a pena, são 516 sabores, umas boas centenas também de garrafas diferentes e de várias nacionalidades, não perca a visitar. Bom dia, estou a falar com o senhor... Daniel Vieira. Daniel, há quantos anos é que andas nestas andantas da cerveja? Quer na estrada, nas São Joaninhas, desde que foste conhecido por lá, e agora dedicaste-vos como homem, como fornecedor, vendedor, armazenista. Daniel, o que é que é esta loja? Isto começa em 2013, com as mochilas da cerveja, que toda a gente conhece nas São Joaninhas e nas festas da praia. Começou com as mochilas a vender cerveja para mim, mas sempre com a ideia deste negócio, sempre com a ideia de um dia poder fazer uma loja completamente especializada só em venda de cerveja. No entretanto, nunca consegui. No ano da pandemia a ideia era essa, era iniciar o negócio, depois veio a pandemia. Ficou tudo parado. E em 2022, então, arriscamos e temos o nosso negócio de cerveja, com 516 cervejas de freios, por enquanto. 516? 516 é, muita vez, a população de algumas das nossas freguesias. Pois. Quer dizer, cada um, em um momento de uma freguesia, pode provar uma cerveja... Há freguesias que não dá para beber tudo. Dentro destas, tu tens cerveja de várias nacionalidades, mas também tens a Corianas. A Corianas temos umas quantas marcas. Temos a da Brianda, temos a Brianda e a Peter Francisco, que são de cada ilha, que são muito conhecidas. Depois de São Miguel temos as Femas, também somos os representantes da Fema cá na ilha, que são 3 cervejas diferentes. Depois temos as Coriscas, que são 9 ou 10 cervejas diferentes, que são de São Miguel, também. E temos a, que somos representantes cá na ilha, que é a nossa, que é de Santa Maria, que são 12 ou 14 cervejas diferentes. Ou seja, o total são 24 cervejas dos Açores. 24? 24. A ilha Terceira também fabrica, e fabrica em que lugar? Fabrica nos altares. Epá, a freguesia vizinha, a minha, a minha, a minha, a minha vizinha, a dos altares. As outras ganham em São Miguel, portanto São Miguel e Terceira é as únicas duas ilhas. E Santa Maria. E Santa Maria. E Santa Maria. Que a gente tem a conhecimento... É que tem o mesmo Santa Maria, é mesmo Santa Maria? Não, chama-se A Nossa. Ah, é Nossa. O nome da cerveja chama-se A Nossa. Cerveja Artesanal de Santa Maria. Das cervejas que tu tens aqui e das de cá, qual é as pessoas que gostam mais ou procuram mais, depois de ter conhecimento delas todas? A gente tem vários tipos de clientes. Temos um cliente que já entra cá e sabe o que é que quer, ou seja, vai direito a elas e sabe o que é que é bom, e vem já direitinho já a elas e, ou seja, quando vem já sabem que marca é que querem e em que tipo é que quer, e depois há aquele cliente que entra para a primeira vez e que leva uma ou outra para experimentar e, graças a Deus, depois voltam sempre para ir experimentando outras e há o cliente diário, o cliente que vem aqui, a gente, no início não optamos por ter cerveja cá para também, isto é como se fosse um mini mercado de cerveja, uma beer store, e a ideia inicial era não termos cá cerveja fresca para o cliente ver. Temos sempre ali um frigorífico com algumas variedades, assim, com estilos um bocadinho diferentes, para se alguém quiser provar a cerveja cá, pode provar a cerveja cá, e depois leva, escolhe as cervejas que quer levar e se quiser levar alguma daquelas frescas, também pode levar. Dos clientes que vêm cá, aquele em cá, são clientes também que vão para tascas, ou não, porque frequentam muito. Sim, 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 há de tudo, há de tudo, desde o pessoal novo, pessoal jovem que sabe também o que é que é bom e que bebem, estão habituados a beber as cervejas recorrentes que a gente tem cá na ilha, mas também gostam às vezes de beber, assim, umas coisinhas diferentes. E há aqueles, normalmente, eu digo que é o pessoal mais velho, que já opta para beber sempre, sempre, ou quase sempre, digamos assim, já outro tipo de cerveja, já fora do normal, porque é, assim, cerveja diferente, digamos assim. O que é que te levou, no início, a cerveja? É que boias muita cerveja, ou era porque não obedei disso? Não, por acaso, é daquelas coisas que quem me conhece sabe que eu não sou assim, agora, como é que depois da loja abri e de começar a provar alguns tipos de cerveja diferentes, gosto muito das pretas, da cerveja escura, para mim é o que gosto mais. Das outras não, também bebo, mas quem me conhece sabe que eu nunca fui muito assim de beber cerveja normal, ou bebo, se o pessoal tiver toda a beber, claro que bebo, mas depois de começar a beber estas, e pá, sempre ter, até já temos em alguns lugares cá na ilha, já somos revendedores de algumas destas cervejas, das dos Açores também, para alguns lugares cá na ilha, e quando vou a estes lugares, claro que bebo é das minhas cervejas, e também é engraçado de ver que as pessoas começam cada vez mais a, já deixam de beber o normal, mas gostam de beber o tipo de cervejas também. Com estas variedades de 516 sabores, és o único aqui na ilha, ou nos Açores, que tens este estilo de loja, com variedades, com palavares diferentes? Que tenhamos conhecimento, nos Açores somos os únicos, ou seja, somos a única loja especializada na venda de cerveja, há mais uns quantos lugares que vendem várias, várias cervejas, mas com a quantidade e com o tipo de loja que existe, e com a variedade de cerveja, somos os únicos. No continente existem alguns lugares que têm umas quantas variedades, mas sempre noutro conceito, tipo supermercados que têm ali um bocado de variedades de cerveja, algumas marcas que têm a sua própria cerveja, e que no seu bar, digamos assim, que vendem a sua cerveja também têm algumas variedades, mas do que eu já encontrei mais na internet, o que vejo é que desta maneira existe provavelmente só uma ou duas lá fora. Quando vem alguém cá, que não é de cá, o que é que eles oram, e fico consigo saber, com tanta qualidade, com tanta marca, com tantos sabores, com tantos álcool, eu fico muitas vezes à procura de qual é que vocês têm uma ideia de dar a eles... Normalmente aparece muito turismo cá, o nome da loja também assim o faz com que as pessoas procurem... Qual é o nome da loja? A beer store. A beer store. Quando as pessoas procuram, ou mesmo alguém que está aí de fora e procura talvez por cerveja ou beer store, o nome em si, vem cá para lá. É claro que a gente promove o que é nosso. Promovemos as nossas, as da Terceira, as outras dos Açores, e a reação é muito boa às cervejas, às nossas cervejas de cá. É claro que as pessoas depois olham e veem que tem, reconhecem marcas de outras cervejas que também, e levam também para beber, mas as nossas é as que a gente promove mais, digamos assim, a cerveja açoriana. Portanto, é que eu disponibilmente cerveja, não há muitas bebidas... Só cerveja e produtos relacionados com cerveja, como tem ali algumas coisas que são utilizadas para o Dio Supply, para Natal, algumas coisas, copos de cerveja, de marcas de cerveja, jogos relacionados com cerveja, aqueles brindes como a Porta Cheaves e como coisinhas assim, tudo relacionado com cerveja. Só isso. Essa possibilidade que tens feito, valeu a pena, a possibilidade que tens feito, e refiro-me, quando foi para as Sãs Joaninhas, viste a aderência que as pessoas também depois começaste a te conhecer, e muitos vêm aqui por causa de te conhecer nas Sãs Joaninhas. Como é que te levou a vender cerveja? As pessoas estão ali horas e horas às espera de passar as marchas, etc. E sabias, em princípio, que não era muito fácil deslocar-se disso a muitas maneiras, e alguns mais a ideia. Foste o primeiro cá na ilha a fazer esse... Cá na ilha fui o primeiro, e isto nasce, eu trabalho... O meu trabalho... Isto é um... Como se fosse um part time, o meu irmão é que é o funcionário cá na loja, eu trabalho na Mel Empresas, passa pelo CD, trabalho na Mel Empresas, e num dos jantares que fomos lá fora ao continente vi essas mochilas no Mel Arena. E achei engraçado poder trazer para cá. Pensava sempre na ideia dos touros, que depois não dava certo, achei sempre que a ideia de numa tourada está com as mochilas, era engraçado, pois aí está. Coisa que não deu certo, porque a gente, como toda a gente sabe, convido-lhe para vir a minha casa beber e eu ficava o rapaz da mochila, andava fora à espera para vender. Pronto, ainda deu muito certo, fazemos uma outra tourada, assim que tenha mais gente que achamos que vale a pena, a gente vai. De resto é a Sãs Boninas e festas da praia. Também já fizemos, já fomos para as velas, para São Jorge, e já fomos ao continente fazer o maior sunset da Europa na praia da Figueira da Foz, já fomos fazer com 10 mochilas lá fora também, que correu muito bem e aquilo é uma loucura, a quantidade de cerveja que se vendeu em dois dias é uma coisa fora de normal. Mas pronto, a ideia veio mesmo, foi daí, foi do início da Chapeada, da gente estar a ver algum conceito e ter sempre alguém ali a passar. Aqui ajuda muito, principalmente a escadaria da Sé, as pessoas estão ali sentadas e não querem perder lugar na hora das marchas. Mas claro que a gente passando para trás e para a frente ajuda sempre a pessoa a estar fresca e a ver as marchas e do resto da água. Às vezes não conseguimos chegar, por exemplo, à Rua de São João, nem à Rua Direita, porque é impossível. A gente, entre no meio das marchas, com uma mochila com 20 quilos às costas, chegar à Rua de São João, às vezes estão a chegar à entrada da Rua de São João, já acabaram, têm que voltar para trás. Por isso às vezes não se chega lá abaixo. Acho que é bem raro chegar lá abaixo. Mas pronto, é bom senhal e o pessoal gosta e já sabe, já mal vejo as mochilas. Aproveita e refresca-se. Pronto, a gente tem muito mais dinheiro para falar sobre a cerveja. Nunca ninguém saiu daqui a trocar os pois. Já teve há algum jeito, mas já teve uma vez a outra que já saiu daqui meio a trocar os pois. Isso é porque vocês, acabaste de dizer antes da gravação, de que lado de vez em quando vocês fazem aí um grupo? Fazemos provas de cerveja. No mínimo são 8 pessoas, no máximo são 14 pessoas. São 10 centilitros de cada cerveja da variedade que a gente escolhe naquele dia. São 12 cervejas diferentes. Depois temos petiscos, claro, com produtos nossos, queijo vaquinho, etc. Fazemos aqui só com uns petiscos. É projetado cada cerveja que a gente vai provando e vamos falando sobre ela. Alguma história engraçada, porque existem algumas teorias de algumas cervejas, que agora não me lembro nenhuma, mas existem histórias de cervejas, como a Peter Francisco e uma apreenda às duas de cá, cada uma tem a sua história. E a gente vai falando durante a prova de cerveja e vamos provando as cervejas. As pessoas vão percebendo que de uma cerveja para a outra são totalmente diferentes. Normalmente a primeira cerveja de todas é uma prova cega e a prova cega às vezes é, por exemplo, super bom. Tem que levar a ferir. Ou sacres e normalmente a gente não diz que cerveja é. Isto para dar a entender às pessoas que se calhar não conseguem, depois vão começar a perceber, mas aquilo que sem comer uma vida toda, se calhar não conseguem ir buscar o sabor da primeira. E às vezes dizem cada palavrão que é... Mas pronto, as provas são engraçadas, duram duas a três horas, conforme... Essas provas vocês diminuícam, dão alguma coisa? A gente abrimos, de vez em quando abrimos uma, por exemplo, marcamos com alguns dias, por exemplo, uma semana de antecedência, olha, vamos ter uma prova assim e assim, publicamos no Facebook e no Instagram. Qual é a página que vocês estão aqui? A gente, a página chama-se de biastore.pt. Também é a mesma. É a mesma, tanto no Instagram quanto no Facebook. E marcamos e as pessoas depois reservam, ou se querem reservar só para um grupo de amigos, só mesmo aquele grupo, ou então já chegamos a fazer, abrir a prova e as pessoas vão reservando e termos 14 pessoas totalmente desconhecidas umas das outras. O mais engraçado é que até ao meio da prova está tudo caladinho, só ouvi a explicação. Do meio da prova para a frente, são todos amigos, parece que conhecem-se há 20 anos. E todos falam um bocadinho a mais. É, pois aquilo depois do meio para a frente, toda a gente parece que se conhece há anos. Isso é bom porque não é só o convívio das pessoas, mas também começam a divulgar. És cada vez, mas como falaste, és dos Açores, à partida és que têm mais venda ou não? Ou nem por isso? Quando é na altura do verão, sim, és que têm mais venda porque são os dos Açores e o muito turista que entra cá gosta e leva e volta e... e igual. Mas de resto, numa maneira geral, todas vendem-se... Os projetos são mais baratos em termos aqui do que... A gente optamos sempre de ter, digamos assim, uma margem de lucro um bocadinho mais reduzida, até porque isto não é uma empresa grande, a gente não... Não temos, não temos assim, temos despesas, mas não temos grandes despesas e há cervejas aqui de três euros, de quatro euros. Se calhar se a gente visse num bar, que é normal, iam ser cobrados cinco ou seis euros, mas é normal porque eles têm funcionários, têm cosonheiros, têm cosonheiros, têm muita gente a trabalhar e têm que pagar essas pessoas. Aqui não temos só um empregado, por isso precisamos também estar aqui com grandes valores. A gente costuma às vezes comparar, mesmo no país de origem de onde a cerveja vem, comparamos e notamos que não é a grande diferença que temos... No início era complicado, porque a cerveja quando vinha para cá, vinha sempre por um interposto, ou seja, comprávamos essa cerveja através de outras empresas de cá, que mandavam diretamente para agir. Hoje em dia já não, já comprávamos nós, diretamente, aos fornecedores lá fora, onde a cerveja tem... Vão aos intermediários, muito para ganhar, e aí vocês podem baixar mais do fruto. Exatamente, e daí a gente pode, o preço não ser tanto elevado, porque quando passa no intermediário é normal que ele também tenha que ganhar o seu dinheiro, isso é assim mesmo. Temos algumas marcas que ainda confucionamos com os intermediários de cá, mas tem a maior parte, já é tudo nosso, mesmo que venham diretamente para cá. Portanto, as marcas tens aqui, claro, os sabores são 516, as marcas não há tantas assim, mas tens espanhola também, também tens do México, tens da Alemanha... Tens espanhola, alemã, francesa, belga, portuguesa, temos muitas portuguesas, já tivemos as marinas, temos da Suíça, sei lá, tem... tem da Letónia, tem da Letónia também, até tem muitos países, às vezes vêm coisas que a gente fica... Pronto, e a gente estamos perto das festas, estamos perto das festas, aliás, a gente temos sempre festas, mas as festas que estão mais conhecidas que é a Estourada, etc, não falta muito para chegar lá. Uma mensagem para esse atual até vir aqui a esta rua, então vamos fazer uma filmagem depois sobre o edifício em si e a rua para não se perderem. Uma palavra para essas pessoas que vão explicar. Pois é assim, já no ano passado aconteceu várias vezes, algumas pessoas vieram cá buscar, além da cerveja normal que tenho, a cerveja mais recorrente que temos cá na ilha, as pessoas vieram buscar alguma, temos ali cerveja de litro e meio destas marcas e as pessoas depois chegaram a levar para as Estouradas para depois no fim da noite estar lá com os amigos e assim com o restinho que fica e provar assim umas cervejinhas diferentes. Pronto, se quiserem vir cá, temos cá muita variedade. Não vão sem álcool? Não vão, não vão. Também temos muita cerveja sem álcool, muita cerveja que já enganou muita gente pensando que tinham álcool e, afinal, lá também. Existe cerveja muito boa sem álcool. Mesmo sem álcool com variedades de paladar, de gosto. Sim, 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 porque dentro do sem álcool também existem vários tipos de cerveja. E também existe cá surianas? Não, surianas sem álcool. Os 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 Não há nada para sem álcool. É mesmo álcool é álcool, não se brinca em serviço. Exatamente. Portanto, na prateleira de cima esta primeira... Esta prateleira são as cervejas mais escuras, pretas, Imperial Stout, Stout, são tudo cervejas que mais pessoas conhecem da cerveja preta, que dentro da cerveja preta existe uma variedade enorme que isto não é nada do que existe no mundo, isto é só uma pequenazinha à mostra do que existe, desde cervejas com whisky, com outros licores, que é mais uma cerveja já bem pesada, com 15% de álcool. O que é que tem de álcool? 15%. Já tem 15% de álcool aquelas cervejas, são todas assim mais puxadas. Se por hoje está tudo dividido, a nossa assistente está toda dividida por vários tipos de cerveja, mais ou menos cada quadradinho, cada retângulo destes tem um tipo de cerveja diferente, por exemplo, aqui vem até mais as tautas que também pertencem aqui, são tudo tipos de cervejas diferentes, por isso às vezes a gente encontra aqui a Delirium, tem a Noturno, está aqui em cima e a Treman está aqui em baixo, apesar de ser a mesma marca, mas é um tipo de cerveja diferente, por isso estão nas prateleiras de frente. Quando é num supermercado nunca é assim, no supermercado mete-se por marcas ou da maneira, ou acho que estão em promoção, ou algo assim, aqui fazemos sempre pelo tipo de cerveja. Normalmente as pessoas perguntam porquê é que está tanto espalhada as marcas e a gente explica que tem a ver com o tipo de cerveja. Portanto, há sabores diferentes, há a parte de graduação, há a parte de graduação? Há dentro de, isto é como uma receita, cada cerveja, cada cervejeira tem a sua receita para o certo tipo de cerveja, e dentro do mesmo tipo de cerveja existem as várias marcas que, é como uma receita, é como a quem faz um, como a quem cozinha, mesmo dentro do mesmo tipo são sabores diferentes, e tudo, é tudo diferente umas das outras, quase, para a gente pode dizer que não há nenhuma que seja igual à outra. Portanto, e isso leva quantos litros aí dentro? Leva 11 litros de cerveja. Leva 11 litros é que vai ser uma máquina de sefatar, vai se sefatar das pessoas tirando um charuco a elas, é isso mesmo. Isto tem uma forma aí de aguentar o fresco, até que... Isto tem um, uma lata de inox, onde conserva a cerveja, a cerveja vai fresca para ali, é como se fosse uma cooler, ou como se tivesse gelo. Dura como tempo, mas ao menos já fazeste um qualquer... É difícil de calcular, porque normalmente, graças a Deus, vende-se num estanto, ela nunca chega a arrefecer, ela vende-se bem, por isso nada há tempo de arrefecer, mas aguenta, aguenta, porque é que tem uma camada grossa para aguentar a temperatura lá dentro. Olha, foi um prazer, Daniel, a gente, visto aqui a tua obra de arte, porque no fundo acabas por ter aqui uma variedade bonitas para quem é colecionador chegar aqui e ficar para as mar, com tanta qualidade, com tanta marca, com tantas referências tens aí, enfim, é muito um colecionador. Nunca te passou para a cabeça, aí já te vi que tens aqui, portanto, também uma garrafinha de queda. Mas não tens as... As estantes fomos fazendo sempre aquelas que a gente ia bebendo no início, íamos prendendo um tolete, portanto, mas ainda falta muitas para prender, mas se calhar já não há muito certo para isso, mas sim, a gente vai, coleção, coleção, não, porque isto depois, para fazer coleção disto, depois os rótulos ficam estragados, tinha que ser num lugar próprio, existe cá, pelo menos dois senhores que eu conheço, que têm coleções de cerveja, uma coisa fora do normal. Eu também conheço um também, ali na Dona de Junkoal. Eu também sei quem é, eu também sei quem é, eu não convido, eu não convido, eu não convido. É esse senhor, é esse senhor, e há um outro senhor aqui embaixo, acho que é da terra cheia ou de São Mateus, este senhor, eles dois trocam muito a cerveja entre si, e o senhor de vez em quando vem cá, esse de cá debaixo, ele de vez em quando vem cá, mas é engraçado porque ele tem muitas aqui, porque vai sempre chegando com dois diferentes, e ele podia chegar aqui e comprá-la, não, ele vem aqui, compra só uma, paga a sua sojinha, e leva cheia também, e depois dali uns tempos vem cá outra vez, e ele diz que assim vai tendo sempre um tifo a vir cá buscar uma, e leva, mas ele tem uma coleção, uma coisa cheia, acho que é uma coisa fora do normal. Estou cuidados das tapas aqui dentro. Essas caricas, começaram, foi no início da loja, tínhamos esse separador, que é mais por causa do vento, quando a porta está aberta, por causa do vento, e eu gostei pior disso, disse, é pá, isto se calhar cabiam as caricas aqui dentro, e então fomos colocando, aqui são dois anos de caricas, que a loja faz dois anos no dia 25 de Abril, são dois anos de caricas que estão ali, da cerveja que se bebeu cá na loja, não da cerveja que as pessoas levam, claro que não se consegue, mas só da cerveja que foi bebida cá na loja. Pronto, não sei se tens mais alguma coisa a que irees acrescentar, porque também passa-me por volta. Venham conhecer quem é que conheceu ainda a loja, que venham cá conhecer, vão gostar, espero que gostem. Pronto, muito obrigado Daniel. Ah, obrigado eu. E para entrar aqui na Beer Store, não há quem enganar, é só descendo na rotunda do João Paulo II, entrar à direita e desce à esquerda. Lá em baixo, na rotunda da Passa dos Tours, virá passar um vento e entrar à direita. Eu sinto-se aí.